Mesmo tendo nascido e vivido em São Paulo até boa parte da adolescência, o Alê acabou adotando o Santos como a sua cidade. Era com orgulho que ele falava de entrevistas durante o show pelo Brasil afora. Santos me deu coisas mais importantes da minha vida. O meu filho, a Grazon e a minha banda. A paixão pela cidade logo se estendeu ao time de futebol local. Mesmo que no início eu tenha forçado um pouco para isso acontecer. Quando nos conhecemos, eu era aquela garota tipicamente santista que andava de bicicleta, pegava a onda e, é claro, torcia para o Santos Futebol Clube. Uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele no começo de tudo foi, para que time você torce? E ele respondeu meio sem jeito, olha, na verdade eu nem curto muito futebol. Acho chato, mas o pessoal da minha rua lá na zona norte de São Paulo gostava do Corinthians. Tenho o maior respeito pelos torcedores desse time e pela história, Mas ter um namorado corintiano é tudo o que uma santista fanática não precisa. Determinado a mudar aquela situação, disse que agora que ele morava em Santos, Seria mais legal acompanhar o time da cidade. Falei do Pelé e de toda a tradição e glórias do meu alvinegro. Querido! E ele foi se identificando com aquela personagem e história. Começou assim devagarinho minha lavagem cerebral para o Alê curtir mais futebol e torcer para o Santos. E deu muito certo. Quando casamos, era aquela época mágica em que o Santos tinha Robinho e Diego dando show de bola em cada partida. E ficou fácil para ele se converter de vez e passar a se identificar como um torcedor de verdade. A relação entre o Alê e o time acabou se estreitando cada vez mais. E passamos a frequentar junto a Vila Belmiro, sempre que possível. E a participar de alguns eventos relacionados ao clube. Como o retorno de Robinho ao time com direito ao show do Charlie Brown. O ano estava movimentado com muitas coisas boas acontecendo.